Pera aí, pera aí, vamos andar juntos É um legão? É, oi Cadê ele? Lindo lá atrás Morto viu o carro Morto tá tudo nessa mão, ele me matou É, oi Lindo lá atrás Lindo lá atrás É, oi O aque oldもの, pôs vós Aque altíssima Cariateira own Carreas linda E aí E aí E aí E aí E aí O verso do ferro não fobia! O verso do ferro não fobia não. Aí, Neto Rohnya! A falta de uma mesmo, J1 Butch. Ele chegou na casa, obtem uma diteira aí. Tudo bem, dois? Tudo bem? Tudo bacana. De queистar e passa por cima dele. E torcer para ela não trochar Não, 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 não E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.